Tá gravando aí? Tá aceso aqui? Uma cultura de bactérias. Uma cultura de bactérias. Uma cultura de bactérias cresce a uma taxa. Silêncio pessoal, que começou. Silêncio cresce a uma taxa. A taxa de bactérias cresce a uma taxa constante. Há uma taxa... Há uma taxa relativa... Há uma taxa... Constante. Depois de duas horas... Existem 600 bactérias. Em duas horas... Em duas horas existem 600 bactérias. Em duas horas existem 600 bactérias. E em oito horas... E em oito horas existem 75 mil... 75 mil... Bar... Bactérias. Qual a quantidade de bactérias em T horas? Qual a... Quantidade... Quantidade... De... De... Bactérias... Em... De... De... Horas. E qual a taxa de crescimento em 5 horas? Qual... A taxa... De... Crescimento... Em... Em 5 horas. Em 5 horas. Tá? Silêncio pessoal. Silêncio. Silêncio. Silêncio que começou a aula. Silêncio. Então... Uma cultura de bactérias... Cresce a uma taxa relativa constante. Em duas horas existem 600 bactérias. E em oito horas existem 75 mil bactérias. Qual a quantidade de bactérias em T horas? E qual a taxa de crescimento em 5 horas? Então... Há uma informação aqui... Que é... A cultura cresce a uma taxa relativa constante. Quer dizer que a taxa de crescimento... É diretamente proporcional à quantidade existente. Isto é... Eu vou aplicar... Sente por favor. Eu vou aplicar... O último resultado da aula passada. O último resultado da aula passada diz o seguinte... Se a derivada de uma função no intervalo... É diretamente proporcional ao seu valor... Então... Essa função... Ela é uma exponencial da forma C... Vezes elevada a... Kx. Tá? Ou seja... As soluções dessa equação aqui são dessa forma. E dizer que... Ela cresce a uma taxa relativa constante... É dizer que... Sendo Qt a quantidade... A derivada da quantidade é diretamente proporcional à quantidade existente. Taxa relativa constante. Relativa aqui... A quantidade. Então... Solução... Solução desse problema. Então... Seja... Qt... A quantidade... A quantidade... A quantidade... A quantidade... No... Instante... T. Então... Nós temos o seguinte... Tá? Quantidade no instante T... Para T... Maior que é igual a zero. Então a primeira informação aqui... Que você tem... É que a taxa de crescimento... Da colônia de bactérias... Isto é... A derivada em relação ao tempo... Isso é a taxa de crescimento? É a derivada? Isso é... Uma constante... K... Vezes Qt... Isso... Qualquer que seja o T... Maior que é igual a zero... Onde K... É uma constante real. Melhor escrevendo... Melhor escrevendo... Para não dar margem... A interpretação errada... A melhor escrita para isso aqui... É a seguinte... É que assim... Existe... Uma constante K... Real... Tal que... Tal que... Essa quantidade... Sua derivada em relação ao tempo... É K... Vezes Qt... Qualquer que seja T... Maior que é igual a zero... A taxa de crescimento relativa... É constante... Isto é... Que linha de T... Dividido por Qt... É... Constante... Isso é a taxa de crescimento... Relativa... Derivada... Dividido pelo valor... É constante... Em outras palavras... A derivada... É um múltiplo da... Quantidade... Mas se a derivada... É um múltiplo da quantidade... Você tem outra conclusão... Que é a seguinte... Conclusão... Existe uma outra... Constante C real... Tal que o valor... É essa constante C real... Vezes Z elevado a Kt... Então a conclusão daqui... Qual é? É que logo... Existe... Uma segunda... Uma segunda... Constante C real... Tal que... Tal que... A quantidade... Que de T... É C... Vezes Z elevado a... Kt... Qualquer que seja o T o que... Maior que é igual a zero... Então descobrir... Qual é a quantidade... No instante T... É descobrir... Qual é o valor... Dessas duas... Constantes... E aí... Como é que eu descubro... O valor dessas duas... Constantes? Hum? Eu tenho mais duas informações... Que eu não usei... Quais são? Em duas horas... Eu tenho quantas bactérias? Seiscentas... Seiscentas bactérias... Então você tem o seguinte... Tens... Q de T... Q de T não... Q de T não... Q de 2... É igual a quê? É igual... A C... Né? Por um lado... É C... Vezes Z elevado a quanto? A 2K... Mas é quanto? Seiscentas... Seiscentas... Isso aqui é... Seiscentas... E... Você tem uma... Uma terceira informação... Qual é? Q de 8... Q de 8... Por um lado... É quanto? É C... Vezes Z elevado a quanto? 8K... Mas por outro lado... Isso é igual a quanto? 75 mil... 75 mil... Tá? Qual é a conclusão que eu tiro? Qual é? Logo... Bem... Eu quero descobrir o quê? O C... O C e o K... Mas daqui eu vou descobrir o quê? Como é que eu vou fazer o quê? Hã? Hã? Divide uma pela outra... Quando eu divido essa igualdade por essa... C vezes Z elevado a 8K... Vezes C elevado... Dividido por C elevado a... C vezes Z elevado a 8K... Dividido por C vezes Z elevado a 2K... Isso é igual a quanto? Dividido por C... 3. 6. 8. 5. E elevado a 6K... 4. 6. 8. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 75.000 dividido por 600, que dá quanto? Ou seja, isto é, vai dar E elevado a 6K. E elevado a quanto? A 6K, igual a quanto? Você já acorda da 750 por 6. 220K? Confiar em vocês, hein? Será que eu vou me dar mal? Ahá! Então eu tenho E elevado a 6K, mas o que é que eu quero? Olha, eu quero E elevado a K. Eu quero K, mas se eu tiver o E elevado a K, eu tenho K. Então quem é E elevado a K? Elevado a K é a raiz sexta de quê? De 125. Porque, ó, isto aqui é E elevado a K elevado a 6. E elevado a K elevado a 6 é 125. Então quem é E elevado a K raiz sexta de 125, só que 125 é 5 a terceira, não é? 5 vezes 5 é 25, 5 vezes 5 é centímetro. Tá? E logo? Daí, elevado a K, daí, E elevado a K é igual a quê? Raiz sexta de 125. Que é raiz sexta de 5 a terceira. Que é quanto? Raiz quadrada de 5. E, assim, Quem é E elevado a K é elevado a 6. Se E elevado a K elevado a 6 é 125. Quem é elevado a K? Raiz sexta de 125. Então quem é QT? Quem é? É C vezes E elevado a K elevado a T. Mas quem é elevado a K? Então vai ficar raiz quinta. Que fica 5 elevado a T sobre 2, né? Que pode ser escrito como sendo C vezes 5 elevado a T sobre 2. Qualquer que seja o T maior que é igual a 0. Ah, tem. Tem, agora eu vou achar. Tá? Portanto, deste modo, bora usar qualquer uma. Bora usar qualquer uma. Tá? É... Quem é Q de 2? Q de 2. Q de 2. Q de 2. Quem é Q de 2? Por aqui, Q de 2 é quanto? 5C. T fica 5 elevado a 1. Deste modo, Q de 2 é 5C, que é igual a quanto? 6C. 6C. Mais 20 por 5. Ou seja... Ou seja... C é igual a quanto? 600 dividido por 5. Vou ter que dar C igual a 120. E, portanto... Tá filmando aqui? Tá filmando aqui? Então, Q de T... Tá aí a quantidade no instante de T. Q de T é o quê? Q de T é... É 120... Vezes E elevado a 4? A T sobre 5. Qualquer que seja o T maior que ou igual a 0. O que é o T maior que é o T maior que é? O R? É raiz de 5. O R? É raiz de 5, né? O R? É não. Desculpa. 5. 5 elevado a T sobre 2. Qual é o que é? Q de T é 120 vezes, né? Vezes, aqui é um vezes, tá? Vezes 5 elevado a T sobre 12. Tá? Não tem E, cara. Não tem E. Tá? Porque o L é Vá da K. Eu já descobri o L é Vá da K. Quem é o L é Vá da K? É a raiz de 5. Ou seja, quem é o K? Quem é o K? Tá? Porque a próxima pergunta é qual a taxa de crescimento em 5 horas? Bora lá. Veja que... Você tem essa fórmula, ó. Mas tá aqui, já tá aqui, ó. Quem é Q' de T? Quem é Q' de T? Q' de T? É K. K vezes Q de T. Mas quem é o K? Tá aqui, ó. Quem é elevado a K? Raiz de 5. Então quem é o K? Logaritmo natural da raiz de 5. Ou seja, metade do logaritmo natural de quem? De 5. Isso é o K. Vezes o Q de T. Aí quem é Q de T? Quem é? Aqui, ó. Vezes o Q de T. Vezes... 120 vezes 5 elevado a T sobre 2. E se a taxa de crescimento em qualquer instante é elevado a K raiz de 5. O K é logaritmo natural da raiz de 5. Isto é, o K é metade do logaritmo natural de 5. Propriedade do logaritmo natural. Vezes o Q de T. Em particular... Em... Estou acompanhando? Em particular... Você quer saber o quê? Q linha de... 5. Então Q linha de 5... Vai ser igual a quê? A metade... Do logaritmo natural de 5... Vezes 120... Vezes 5 elevado a... Ais cúbica não. 5 elevado a 5 sobre 2. Ais quadrada de 5 ao quadrado. De 5 a quinta. Aí eu preciso de uma calculadora. Vou ter que dar essa conta. Bora. Vou ter que dar essa conta. E não erre, viu? Tem que desenvolver o quê, Márcio? Fazer a conta. Hã? Quando ele fala... Ele não quer... Ele não quer o... Por que que dá 5 elevado a um cubo? A raiz quadrada de 5 elevado a 5. Professor... A raiz quadrada de 5 elevado a 5. 5 vezes 5... Não, dá 5... Dá 25 raiz de 5. Quanto é? Quanto é? Quanto é? Quanto? Duas pessoas façam aí pra ver se dá o mesmo resultado. Bora. Eu falei que eu faço na... Peraí, peraí. Deixa eu terminar primeiro isso aí. Depois você faz sua observação. Eu preciso do logaritmo natural de 5. Bora. Eu preciso do logaritmo natural. Metade do logaritmo natural de 5 vezes 120 vezes 5 raiz de 5. É só colocar na calculadora. Quanto? Dá quanto? 5.000... Diga direito. 5.398... Ponto quanto? Dá próximo... Ponto? 21. Quem fez? Confere isso aí. Confere. Confere. Então tá aí. Então qual é a resposta? Dá 5.398... Pronto, né? Então, em 5 horas, em 5 horas, a taxa de variação, em 5 horas, em 5 horas, a taxa de crescimento, A taxa de crescimento é aproximadamente, da mente, de 5.398 bactérias por o tempo, a medida em 5 horas, que é medida em 5 horas, em 5 horas, em 5 horas, Bactérias por horas. Professor, o que especificamente ele quer dizer quando ele vai ter a taxa de crescimento? Taxa de crescimento. O que é a taxa de crescimento? O exercício de taxa relacionada. Taxa de crescimento é quanto tá variando por unidade de tempo. Que não é constante. Isso é relativamente constante. É constante em relação à quantidade. E se relativamente constante, quando é que a taxa de variação de uma função é relativamente constante? Quando a derivada dividida pelo valor é igual a uma constante. É constante relativa à quantidade. Quanto tempo? Pronto, encerra e começa a outra.